Olá, estão preparados para conhecer mais um lindo ebook para um sucesso do seu negócio e quem sabe você praticar o seu autocontrole nos negócios e comércio? Aqui estão 5 livros digitais que tem mais de 200 receitas de açúcar e glúten para diabéticos também. Para quem quer controlar suas tasas de glicemia e vocês, empreendedores de plantão, que possa buscar uma alternativa para seus negócios que alcancem os diabéticos e os intolerantes a glúten, aquece com a solução. Você com certeza se perguntou, o que é box de receita? O box digital é um compo de 5 livros digitais. Você vai ganhar mais de 200 receitas testadas e aprovadas, todas sem glúten, sem açúcar, para todas as receitas do seu dia a dia, desenvolvidas para proporcionar uma alimentação equilibrada, saborosa e prática, visando manter a saúde e o equilíbrio hormonal do seu corpo. Mesmo que você se sinta perdido ou perdida, ansioso ou ansiosa, e mesmo que você não intenta nada sobre nutrição e diabetes, você não irá se preocupar com a glicemia. Todas as receitas foram criadas para te proporcionar uma alimentação com muito sabor e prazer. E ao mesmo tempo que te ajuda a ter o controle dos sínteses glicêmicos e comer o que você gosta. Além de ter o controle dos sínteses glicêmicos, você vai ter várias opções e receitas para nunca ensuar e nunca comer a mesma coisa. O material foi feito para quem quer ter uma vida saudável e sem restrições. A má qualidade do sono é uma consequência do diabetes. As receitas ajudam na neutralização da neuropatia diapética, tornando o sono tranquilo e duradouro. Os níveis de estresse diminuem ao controlar a glicemia e manter o corpo em equilíbrio. A mente também se beneficia em muito, fazendo com que a liberação de hormônios e o nível de estresse seja apaisíssimo. Pensa que vocês vão receber box de receitas de café da manhã. Receitas para o café da manhã e nas exclusivas. Motos de preparo rápido com ingredientes práticos e baratos. Fazer-se encontrar no supermercado. Um box de receita de almoço. Usos mais diferentes práticos para o seu dia a dia. Eventos especiais, feitos com ingredientes que você tem em casa e que não vão descontrolar a sua glicemia. Box de receita de lanço. Receitas para lanço exclusivos. Modo de preparo rápido com ingredientes práticos e baratos. Fácil de encontrar nos supermercados. Lanço que pode ser feito para qualquer efeito. Box de receita de jantar. Diferentes práticos como sopa, creme, caldo, risolto. Tudo feito de ingredientes nutritivos e temperos naturais. Aumentando o seu cartápio mais saudáveis. Box de receitas extras especiais. Todas se incluem e compaixo índice glicêmico. Para você preparar bolos, pães, tosos e outros pratos sem preocupação. Leve mais sabor para a sua mesa e elimine a alimentação na hora de comer. Olha quanta coisa põe esse box e box digitais. Ele proporciona ainda melhor. Não é só. Isso também. Ganhará um Macapons de três box e aproveite a promoção enquanto durar. Para quem sofre de ser tarde, sem editores nas pernas e nas mãos. E para quem tem altos níveis de colesterol. Só esses três pontos você pagaria em aproximadamente R$ 120. E só irá pagar pelo preço do box. Principalmente. Aproveita de que adquira esse box enquanto a promoção durar. O link estará na descrição. O link está na descrição. E... E...